E aí pessoal, beleza? Tô aqui no Clube 61 em Brasília Aproveitei pra fazer um vidinho rápido aí E mostrar a estrutura do clube E no final uns disparozinhos aí Tô com a TH9 Pessoal, se inscreve aí Curta o vídeo, compartilha Beleza? Valeu Segue a vinheta Olá, Divaldo, você percebeu que eu entro no Clube O que a gente vende aqui? Algumas coisas que podem ser utilizadas no dia a dia Por pessoa que está em um estágio A gente tem material para manutenção no armamento Colos, também a gente tem Calça tática, cinto, mochila Canivetes, facas Dá uma olhada aqui A gente tem uma variedade Show Botas, né? Carvalho na bolinha, garrafa terra É uma variedade grande aí Os bonéis da Invicto, né? A gente também tem um tatame, né? Vamos lá Olha a camiseta do Pró-Armas ali, ó Isso É certo Ele vai ter esse ponto aqui também Continuando, né? A gente também tem um tatame, né? Um diferencial do clube Nem todo clube que você conhecer Você vai ver que é um tatame O que acontece aqui? Muitos filiados, eles utilizam O espaço para treinar Exemplo, uma pessoa que faz judô, jiu-jitsu Qualquer tipo de luta, tá? Pode utilizar o espaço para treinar E alguns filiados utilizam Para dar curso Exemplo, um curso de defesa pessoal Entendeu? Utiliza o nosso espaço, tá? Tem uma taxinha que a gente cobra Vocês vão estar locando a gente também Aqui tem uma área de espera, né? Como vocês perceberam Uma sala de ventilação O banheiro aqui é de cadeirante Mas é acessível, tá? É unissex Vamos lá na secretaria? Vamos Em fevereiro Novo é muito novo aí Sim, abril e fevereiro Bastante novo São quantas pistas aqui? São três pistas Três, né? Mais um raios, entendeu? Sim Tem uma pista com três Raios de vinte, tá? Aqui em cima tem a secretaria Aqui é aquela parte de processo Todo tipo de processo É aqui com a Milana, tá? Certo Ali a sala Tudo bem? A sala dos nossos dois sócios Que é o Ricardo e o Juliano E temos dois banheiros aqui O feminino e o masculino O diferencial desse banheiro É que a gente colocou um chuveiro Por exemplo, o cara que vem praticar Uma luta ali Um treino à noite Caso queira tomar um banho Pode tomar um banho Para casa relaxada, tá? A gente também tem uma sala De aula de aula Sim, uma auditória, né? Isso Olha lá, show O que que acontece? Aqui no CUB a gente aplica o curso Tem um curso básico E tem um curso intermediário Igualmente eu falei pra você Dos cursos, né? Que os filiados utilizam o espaço Aqui é a mesma situação Você sendo filiado Tem todo um trâmite, tá? Você pode agendar o espaço Para estar aplicando o seu próprio curso Entendeu? E os cursos básicos Segunda-feira E intermediário a todas as quartas Vamos lá no bistrô? Bora Vamos diferenciar aqui no nosso clube Aqui é o nosso bistrô É Você percebeu um local diferente, né? Porque quando a pessoa fala, exemplo, A clube de tiro Pensa assim, ah, é um lugar fechado Sim Só vai tirar Não, aqui a gente fez um diferencial, né? É uma área de lazer, como você percebeu, né? Pode trazer amigos, trazer crianças É um local de lazer mesmo Para a gente ter uma síndrome aqui também, tá? Certo, é essa área independente da área do clube, né? Funciona o bistrô com a loja, né? E o acesso lá para as pistas O acesso lá para as pistas fica restrito Desses dois ambientes Desses dois ambientes Da loja e do... Né? Exatamente É Pronto, certo, entendi É legal, interessante a disposição de tudo A gente tem uma catrata, né? Para dar uma segurança E uma comodidade mais Para o nosso filiado Certo A gente só vai entrar aqui Quem tem um registro cadastro, entendeu? Exato, exato Vamos lá, vou liberar para você Certo Pode ir lá? Obrigado Tudo bem? Bom? Essas são nossas colaboradoras, né? Essa é A Sônia, a Ludmila e a Bel Tá Vamos lá Vamos lá Vamos na parte mais interessante agora Primeiramente eu queria começar aqui por essa área, tá? Como você percebeu aqui é uma área de espera, tá? Certo Normalmente Eu vou dar o exemplo da esposa, né? Ela não quer ficar ali no bistrô, como você percebeu Quer ficar aqui mais perto do marido, esposo Pode ficar aqui à vontade A gente tem um ar-condicionado, né? Para dar uma comodidade Certo Aclimatizado no ar Beleza Na caixa de areia, tá? Sim, para fazer Naturalmente a gente vai colocar uma TV aqui Para dar uma comodidade melhor para o visitante também, né? Beleza Só um minutinho Tá A pista está quente aí, né? Pelo visto É porque o que acontece As nossas pistas, elas se interligam Essa aqui é de 20 metros E a gente tem uma de 15 Elas se interligam Não tem aquela divisória, entendeu? Sim Mas eu Pode dar uma olhada Certo Ali do lado, você está vendo? Ela se interliga Certo Se alguém fazer um disparo lá A gente vai ouvir aqui, entendeu? Mas você percebeu que as pistas são bastante grandes, tá? Tem um espaço grande Cabe duas pessoas aqui, tranquilo A gente tem até uma promoção, exemplo Utilizando duas pessoas A mesma raia Paga só 50 cada Entendeu? Todos os nossos estandes têm ar-condicionado Vamos lá no último lá Que eu vou explicar pra você direito E pra você entender melhor ainda Porque essa pista aqui Ela está quente Exatamente pelo fato de se interligar a outra A gente criou A gente agora tem planos, né? Somente eram duas criações Sim Aí pra você entender O que está sendo feito aqui, ó Aqui vai ser uma área VIP, tá? Esse espaço aqui vai ser fechado também Certo Vai ser fechado E esse ambiente aqui vai ser uma área VIP A gente vai colocar um sofazinho Uma TV Já tem um ar-condicionado Como você percebeu A gente está finalizando, né? O que vai acontecer? O filiado VIP Ele vai poder agendar esse estande aqui Que é fechado uma vez por mês Trazer 15 convidados, entendeu? E ficar à vontade Tipo, VIP só pra ele Entendeu? Lá fora Quando a gente finalizar aqui Eu vou mostrar pra você Que vai ser uma área de confraternização Do pessoal que é VIP Entendeu? Todo mês a gente vai fazer uma Como é que eu vou falar? Uma confraternização Somente com o pessoal que é VIP Entendeu? Vou mostrar pra você Quando a gente for lá Tá certo E esse aqui é o nosso estande de treinamento Como eu falei pra você Eu não vou mostrar esse do lado aqui Porque a pista tá quente, tá? Tá, beleza Mas aqui já vai pra frente Como você percebeu As pistas são grandes, né? Tá, duas pistas tranquilo Pra continuar lá No final lá Tem duas paredes Isso aqui é concreto? É no meio? É concreto Já vou chegar lá pra você entender Lá no final lá Duas paredes de pneus Entrelaçadas, né? E ainda tem uma camada de madeira Atrás da camada de madeira Tem uma Uma chapa de aço Com concreto, tá? Bastante seguro Aqui a divisória Normalmente Estande de tiro O pessoal costuma utilizar Um papelote Como se fosse um papelote Aqui não Aqui, gente Concreto mesmo Concreto Chapa de aço Com concreto Pra dar uma segurança melhor Sim, a chapa Chapeada de aço Dentro com concreto Certo Tem uma chapa de aço dentro Tem concreto revistindo Tá vendo? Certo Pra dar uma segurança mesmo E hoje falando Todos os nossos estandes Têm ar condicionado, tá? Certo Pra dar um aclimatizador no ar Porque você tá vendo Que tá o tempo meio quente Aqui abafado E temos os restaustores E mesmo com o sistema Pra poder ficar trocando o ar Pra não ficar aquele cheiro de pólvora Porque querendo ou não É prejudicar a saúde, tá? Os para-balas ali, né? Isso Aí a função desses para-balas aqui Você botou ali É porque tem viga em cima É o quê? Tem, tem umas vigas Tem viga, né? Divido Aí é pra não pegar nas vigas Bota essas placas, né? Isso Sim, os refletores, né? Tem uns refletores Pra proteger, né? Igualmente eu tava te falando Nessa pista aqui Normalmente o filiado gosta mais De agendar ela, entendeu? Sim É uma das nossas pistas mais procuradas Por conta do treinamento Que você faz aqui só Entendeu? Exemplo, aquele tiro em movimento Usando as barricadas Entendeu? Cola os alvos aqui no pneu E faz aquelas pistas Sim, um tiro dinâmico, né? E o, assim, essa... Aqui até que tipo de calibre Vocês... Até 44, por enquanto Até 44, né? Certo Todas essas paredes também São de concreto Ou são paredes normal? Concreto Concreto Com os blocos de contra-creto Enchido com concreto Enchido com concreto Isso Legal Sim, ainda tem esse outro ar aqui, né? Isso Bacana Legal, bacana Essas espumas aqui também são anti-chamas, tá? Sim Para dar uma segurança também É bacana ela Dá pra ver que dá uma acústica boa Isso Boa mesmo no ambiente Vou ficar te devendo mostrar Esse stand aqui que é de 15 também E o de 20 lá Porque tá sendo utilizado E a gente tá sendo óculos e abafador, tá? Tá, tranquilo Eu também não trouxe o meu Tá Essa... Aí é essa aqui que vai... Deixa só um minutinho Pista fria Cria Cria Pista fria Me dá dois minutinhos Sobra Vamos lá, Pedro Licença, pessoal Desculpa, tá? Lá, tu vem? Como vai? Igual eu falei pra vocês, né? São grande, cara Duas pessoas, tranquilo, tá? Certo Todos os nossos stand tem ar-condicionado E a situação que eu falei pra vocês Que a gente escuta o barulho do outro lado lá Porque a pista se interliga Certo Exemplo, esse aqui do lado aqui é de 20 São três raias Fica 20 metros essa ou 10 metros essa? E essa aqui é 15 Que é um pouco mais próxima Tá vendo? Por isso que eu falo que o barulho a gente escuta Porque elas se interligam uma na outra, né? Sim Legal Já volta a canta aqui pros stories cair, né? A pista se dimensionar, né? A gente também pensou no cadeirante, tá? Sim, exato Colocada um pouco mais baixa do que as demais Exato Show Tudo muito bem feito Pessoal, obrigado, tá? Desculpa aí, tá? Valeu, pessoal, obrigado E é isso, Pedro Esse é o nosso stand de tiro, tá? Você viu que é um espaço legal Um ambiente legal Tem local pra criança Pra trazer amigos Não é só aquele Quando a pessoa fala assim Clube de tiro É aquele espaço fechado Tem uma área de lazer Tem um tatame Um local diferente mesmo Tá, como é teu nome, hein? Rafael Rafael, né? Valeu, Rafael Obrigado aí Valeu Pelo atendimento aí, top Show Valeu Bom, pessoal Disparos Disparos aqui no U61 Aqui em Brasília Só pra deixar registrado aí Você sabe que eu não sou Dos melhores atiradores Mas vamos lá Ver o que é que dá aqui PH9 Vamos lá ver O que é que dá Ok Ok Tá bom, né? Bem rápido Pegando a manha dela Os primeiros disparos Depois foi dar uma melhorada Show de bola Tchau